o salve salve rapaziada trazendo aqui mais um vídeo para vocês eu tenho que ensinar vocês como colocar imposto digital ou biometrepa ou alguns que costumam dizer assim no picp de vocês no caso vai estar protegendo mais ainda a conta de vocês ou o aplicativo caso vocês deixarem de bobeira ou sei lá de vocês sem alguém entrar no aplicativo e transferir para a conta dessa pessoa então vamos lá toda vez que a gente entrar aqui ó eu tenho que fechar aqui só para mostrar como é um xiaomi vai abrir de novo já está gravando vamos lá rapaziada a gente vem aqui ó primeiramente ó o meu já está a versão atualizada já né isso é de vocês vocês vêm aqui no esse bonequinho aqui em cima do lado do sinel a gente tem coisa vamos ver aqui ó vai aparecer assim e tal antes vai aparecer uma engrenagem aqui no lugar desse boneco não sei não sei mais de vocês né não sei nem que a marca vai estar diferente a infone mesmo não está diferente a gente vê que nesse bonequinho aqui é o que é que tem no aparecendo um rosto para colocar uma foto não tem o meu nome pronto vou ser mais fácil assim a gente tem aqui ó desce tudo ó vou usar digital para apagar pronto a gente toca aqui aqui proteger acesso aqui ó é só a própria de acesso aqui ó é só a própria de acesso sempre tem aqui aberto pronto agora vou sair de novo agora vai pedir a senha digital ó coloquei pronto ó toda vez que vocês saíram do aplicativo ó aí vai pedir para botar digital aí tá vendo ó no caso como o meu desbloqueio do meu celular é pelo impressão digital ou sempre vai pedir digital agora quem tiver numérico vou estar mostrando para vocês aí ó espera aí numeração não está aparecendo para vocês porque o seu andré não mostra a parte do desbloqueio por gesto ou número mas enfim vou pedir sempre a senha de vocês ó liberar acesso pronto botei o dedo e desbloqueio ó então esse vídeo aparece para vocês que não gostaram se puder ajudar vocês deixem um like e se inscrevam no canal está aparecendo um cardzinho para um próximo vídeo aí ó se vocês curtirem ou estiver interessado só clica nele tá bom tchau